Público que nos acompanha pelos mais variados meios de comunicação, que cumprimento em nome dos pais dos alunos das escolas públicas municipais, que clamam com razão pelo retorno das aulas, urgente, e tem o meu apoio, que fique registrado. Vou falar isso toda a sessão. Alguns assuntos me trazem a esta tribuna. Veja que a mesa está mostrando umas imagens, essas imagens eu vou usar depois, quando eu for discutir o projeto. Alguns assuntos me trazem a esta tribuna. O primeiro deles, para quem não sabe, esse é o mês de conscientização pela violência doméstica contra a mulher. E eu tenho uma lei, uma lei originada de um projeto meu, lei número 13.246 de 2019, que é aquela lei que obriga os estabelecimentos comerciais a darem amparo para uma mulher em situação de risco, porque não é novidade para ninguém. Muitas vezes a mulher está se divertindo após o término de um relacionamento e o ex não aceita, não se conforma, não pode ver a ex-mulher feliz e vai lá, fica ameaçando e dá o horário de fechar o bar e às vezes a mulher é obrigada a sair. Por essa minha lei, isso não pode acontecer. O estabelecimento tem que dar amparo, acolher essa mulher até a chegada da polícia ou de um meio de transporte seguro. Os bares sofreram muito com a pandemia, essa lei ficou meio adormecida, ainda mais agora que a economia está voltando. Eu quero aproveitar este mês da conscientização para lembrar da existência dessa lei. E devo trazer aqui, se ainda houver espaço, para a próxima terça ou dia 31, uma ex-aluna que é uma advogada especialista em violência contra a mulher para falar do tema. Bom, outro assunto. Eu tenho aqui um requerimento à votação, que deve ser aprovado logo mais, que pede ao governo do Estado, é uma luta antiga minha, um pontilhão sobre a Washington Luiz, ligando o Alto Rio Preto ao Jardim Maracanã, ali na Avenida da Luz, sai atrás do Farroupilha e vai até o outro lado da Washington Luiz. Isso é para desafogar o trânsito, nós temos o trânsito sufocado na Badibacite, temos o trânsito sufocado na Clóvis Oger, muita gente quer passar de um lado para o outro. Então, esse pontilhão é uma luta antiga minha, vai ajudar muito, inclusive os frequentadores da AACD, que é uma instituição pela qual luto há muito tempo. Espero que a gente aprove isso hoje. Na quinta-feira vou a São Paulo e vou entregar em mãos esse pedido para que a gente possa trazer esse benefício para São José do Rio Preto. Por falar em benefícios para Rio Preto, vi aqui o vereador Jorge Menezes falando dos recursos para a Praça Sete Quadras. Parabéns, Jorge, também lutei por essa praça, mas é uma conquista sua, você tem uma história naquele bairro. Agora, eu luto por uma outra praça, que a gente chama de Praça Hitlerfete, na verdade não é, é Praça Manuel das Neves, no Complexo Hitlerfete, que fica no Jardim do Bosque 2, porque na cidade de Jardim tem outra praça Hitlerfete, mas aqui eu falo, todo mundo sabe qual é, fui lá, fiz vídeos, desde o governo Valdomiro e agora neste mandato tenho conversado, conversei na época com o vereador Fábio Marcondes, houve essa divergência por causa do nome, mas já chegamos a um consenso agora, secretário, falei vereador, secretário, só falta executar, liberar os recursos para que essa praça possa ser recuperada, uma vergonha do jeito que está, quadras sem tabela, quando tem tabela não tem o aro, como é que os jovens vão praticar qualquer tipo de esporte ali, alambrado, tudo arrebentado, falta de lixo, cacos de vidro pelo chão, então fica aí o pedido. Quero cumprimentar a vereadora Cláudia de Júlia pela conquista do Pet Park, essa é sua, exclusivamente sua, parabéns, parabéns. A do Hospital de Rio Preto é sua, da região, contribuiu com a nossa luta, mas é lógico que o mérito é seu, mas nós lutamos, não há como negar que nós lutamos, o vereador Pedro Roberto é testemunho, mas essa aí, parabéns, parabéns mesmo.